Como eu tinha esquecido de falar aqui no vídeo sobre esse cara aqui, esse testador, dá para você colocar aqui ó, tem dois terminais no canal ali, dá para você colocar o negativo e o positivo onde está escrito aqui ó, e testar outras baterias, só tomar cuidado porque a descarga é fixa né, 1A, então você não pode colocar uma bateria muito, é, de muito pouco ampera hora ali, de muito pouco capacidade para testar, porque senão você vai ligar aqui e já vai descarregar rapidamente né, mas, e outra coisa legal que tem aqui ó, vou colocar para carregar, se a bateria estiver ruim, ele não carrega direto ó, ele fica tentando carregar, deixa eu ver, ó, tá zero, tá vendo, aí ele fica dando pico ó, para tentar carregar, ele não fica, se a bateria estiver em curto, alguma coisa, não fica direto ali, não é uma tensão constante que entra ali, sem nenhum tipo de teste, critério, legal né, vou deixar um pouco aqui para ver o que acontece, se carrega ou não se bateria, valeu, se inscreva no canal e dê um joinha, E aí